Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um webinar de eletrônica. Mas o tema desse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou falar sobre tipos de fixações de componentes, né? Então, vou falar alguns métodos antigos, métodos de fixações que estão sendo feitos atualmente e alguns métodos que estão sendo feitos estudos para que seja feito futuramente, seja, vamos dizer assim, lançado em um futuro próximo. Então, vamos começar aqui com o primeiro método de fixação de componente na placa, que é através da fixação por solda, que é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Que é o método de fixação de componente, né? Dos terminais ali, através da solda. Antigamente, os primeiros materiais de solda ali só tinha estanho. E estanho, como a gente sabe, ele tem ali alguns problemas principalmente de aderência na hora de fazer a soldagem do componente na placa. Os componentes não ficam muito aderentes ali, não fixam muito bem os terminais na placa. Na ilha, onde a gente deve fazer a soldagem, né? A fixação do componente. Então, com isso, foi adicionado o chumbo ao estanho. Então, teve essa liga de estanho e chumbo, né? Para que a gente conseguisse fazer um método de fixação por solda de forma mais fácil. Por que o chumbo? O chumbo, ele traz mais facilidade na hora de fazer a soldagem, ele traz mais aderência para fazer esse tipo de soldagem, de fixação na placa. Então, com isso a gente resolveu um problema, porém, a gente trouxe um novo problema. Qual que seria esse problema? O chumbo, como a gente sabe, ele é prejudicial à saúde do ser humano e também ele prejudica o meio ambiente. Com isso, imagine lá, você tem uma linha de montagem, imagine as pessoas soldando e inalando aquele chumbo, aquela fumaça. Isso fez com que pessoas ficassem doentes, tinham problemas de saúde, enfim. Para tentar resolver isso, foi adicionado, nas linhas ali de montagem ou na bancada de quem está fazendo a soldagem, um equipamento chamado exaustor de fumaça. Exaustor de fumaça de solda. Esse exaustor, ele tira a fumaça. Então, impede que a pessoa que esteja soldando ali inale aquela fumaça que é prejudicial. Então, como vocês podem ver, neste vídeo aqui, existe vários tipos de exaustores, mas eu quero trazer aqui para vocês só um exemplo para vocês verem como que funciona esse tipo de exaustor. Então, quando a pessoa vai fazer a soldagem aqui, ele basicamente, o exaustor, ele vai puxar a fumaça. Olha que legal. Então, ele vai pegar o estanho, o estanho com chumbo e também com o material que não é, que no caso é prejudicial à saúde, né? Ele vai fazer ali, ó, o exemplo, né? Ele vai colocar ali, vai derreter este material e veja que a fumaça é sugada pelo exaustor. Então, a pessoa ali, ele não vai ter um contato direto com essa fumaça, né? Ele não vai inalar 100% essa fumaça. E com esse problema, então, do chumbo fazer mal para as pessoas e para o meio ambiente, foi criado leis, normas em alguns países do mundo. Então, por exemplo, houve restrições de produtos na Europa e nos Estados Unidos, né? O que significa isso? Então, produtos que foram soldados, que foram feitos com esse tipo de material, com esse tipo de solda com chumbo, né? Alguns países restringiram, né? A comercialização de produtos dentro do país. Então, se você fez um produto, por exemplo, que foi soldado ali com chumbo, você não vai conseguir comercializar, vender, trabalhar com esse produto na Europa. Na Europa, existe uma norma chamada ROS, tá? Que proíbe a comercialização de produtos que foram feitos com esse tipo de material, né? O chumbo. Nos Estados Unidos também tem algumas normas referentes a isso que proíbem a comercialização de produtos feitos com esse tipo de solda, né? Estão junto ao chumbo. Por que que trouxe essas normas? Que foram criadas essas leis? Por quê? Veja essa pergunta, né? Como manter as operações lucrativas e, ao mesmo tempo, adaptar suas linhas de produção a uma realidade mais sustentável? Hoje em dia, a gente tá vivendo, né? Toda essa questão de sustentável, não ser perigoso pra ser humano, não ser perigoso pra meio ambiente, né? Nós temos toda essa questão sustentável. Então, por isso que houve essas normas, essas leis em alguns países do mundo, né? Da Europa, Estados Unidos. E como que a gente vai comercializar, então, um produto lá na Europa, lá nos Estados Unidos, fazendo ali uma solda diferente, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que inventar alguma coisa pra conseguir entrar no mercado da Europa, por exemplo. Então, como que a gente vai fazer isso? Existe, né, um outro tipo de soldagem, que é a soldagem lead free. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Se já, comente aí embaixo, ó. Comente aí no bate-papo. Ó, a soldagem lead free é um método de soldagem que evita a liberação de substâncias químicas nocivas à saúde, tá? Então, traduzindo isso, né, para o português, é um tipo de soldagem livre de chumbo, né? E de outros metais que são prejudiciais ao meio ambiente e principalmente ao ser humano. Então, imagina, é um outro tipo de soldagem que não contém chumbo. Vou dar alguns exemplos aqui de tipos, né, de solda lead free. Basicamente, é o que a gente vai ver no mercado, né, comum, é o estanho, né, junto com prata e junto com cobre. Que a gente chama aí de saque. E tem o outro tipo também de solda lead free, que é o estanho com cobre. É, veja que nessas ligas não tem o chumbo, né, então já tem materiais que não são nocivos aí à nossa saúde. E eu quero trazer aqui algumas diferenças, né, do tipo de soldagem padrão comum que a gente vê no mercado comparado com a lead free. O padrão que a gente viu, que contém o chumbo, a gente pode chamar também de team lead. Esse team lead tem algumas propriedades. Por exemplo, a solda, ela tem um maior brilho. Então, se a gente colocar a solda padrão com a lead free, a gente vai ver ali que a padrão, né, que contém chumbo, ela brilha mais. Já a lead free, ela é um pouquinho mais opaca, ok? Na team lead também, o chumbo se espalha melhor na ilha de solda, né, então a gente vai conseguir soldar ali com mais facilidade. A temperatura de fusão, né, desse tipo de solda, ela é mais baixa. Então, com uma menor temperatura, você já consegue derreter ali pra fazer a soldagem. O chumbo também, né, o tipo de soldagem ali padrão, né, o material ali é mais barato, né, o rolo desse tipo que tem aqui, que tá na imagem, gira em torno desse preço. Só que, a gente soldando com esse tipo de material, a gente vai ter dificuldades de vender esses produtos em alguns países, pelo fato da restrição que eu falei pra vocês aqui no começo. E também tem um ponto que pesa muito, ele é muito prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano. Em contrapartida, o lead free, ele tem algumas propriedades como, por exemplo, soda opaca, como eu falei. A soda se espalha com um pouco mais de dificuldade na ilha, né, por não ter essa questão ali do chumbo. A temperatura de fusão é mais alta, então aqui a gente tem que tomar cuidado. se a gente for trabalhar com o lead free, né, a gente vai ter que trabalhar com uma temperatura mais alta pra derreter esse estanho, né, pra derreter esse material. E com isso, se a gente demorar muito pra ficar derretendo ali, pra tentar fazer a soldagem, a gente pode tá queimando o componente, danificando ali o terminal do componente, o pad, então a gente tem que tomar cuidado, a gente vai aumentar a temperatura e tem que fazer uma soldagem mais rápida, pra não danificar os componentes. É também mais caro, né, devido a toda essa estrutura, né, modificou toda a estrutura química desse material. Tem facilidade de enviar produtos pra Europa, então se você tem um certificado lá que seu produto foi feito, foi feito a soldagem com o lead free, você já consegue entrar em alguns países ali sem problemas, tá? Consegue comercializar esses produtos na Europa, por exemplo. E outro ponto ali, que é importante, ele não é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano, ok? Então são essas diferenças que a gente tem. Além disso, existe um outro tipo de soldagem, que é a montagem, né, sem solda. Então imagine lá, você pode colocar o componente na sua placa e não precisa soldar, né? Esse tipo de montagem nós podemos chamar de press fit. É que basicamente é um encaixe ali que a gente vai fazer a partir de uma pressão que a gente vai colocar nos terminais. Então, como a gente pode ver aqui, esse tipo de... né, de fixação, né, de componente na placa vai funcionar dessa forma aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, como a gente pode ver, são terminais TrueHoly que existe na base dele ali um sistema de fixação. O que quer dizer isso? Quando basicamente a gente coloca, né, no furo que a gente deseja colocar o terminal e pressiona ele, ele vai abrir ali, né, um ponto de referência dentro do furo pra que se expanda. Quando ele se expande, basicamente ele vai ficar fixado naquele furo, né, naquele ponto que o terminal deve ficar. Então, como a gente pode ver aqui, ó, ele tem um sistema bem, né, uma tecnologia bem alta, se a gente for ver, pra ter esse tipo de montagem sem solda, né, pra funcionar como se fosse uma soldagem ali com solda. Porém, pra não ter problemas com o meio ambiente, nem também com o ser humano, existe essa possibilidade também de estar trabalhando com o press fit. Um ponto bacana aqui que a gente tem é a questão da montagem. Como que é feita a montagem do press fit? Como que os componentes são fixados dentro da placa, dentro daquele furo? Então, existem máquinas exclusivas pra isso, pra fazer a pressão em cima de um conector, de um componente, né, pra que esses pads, esses pinos, no caso, né, entre, sem danificar o furo. Então, existe todo um cálculo por trás do tipo, né, a quantidade de pressão exata que é necessário pra cada tipo de terminal. Então, como a gente pode ver aqui, existe um, um módulo, né, que você coloca em cima, né, dos pinos, e aí, vem a máquina pressionando esse módulo pra fixar a, toda a estrutura dos pinos na placa. É exercida uma pressão, uma força já calculada, pra não danificar a placa, nem o pino, é só a pressão necessária pra fazer o encaixe. E existe a possibilidade de tirar isso, né, como que a gente vai tirar os pinos que são fixados? Pra fazer uma manutenção, o que seja, então, é feito o mesmo processo. Só dá um tombo, né, inverte ali a placa, e aí, vem também a máquina de pressão pra tirar esses pinos que foram colocados, tá? Então, é basicamente dessa forma que funciona o press fit, tá? Ele é muito usado em área militar, né, em produtos de alta precisão. E pra finalizar, existe um método que está sendo desenvolvido, que está em estudos ainda, não está disponível, né, vamos dizer assim, no mercado pra ser utilizado ainda, mas já está sendo feito vários estudos em cima, que é o método de montagem sem solda também, porém, é um outro método que se chama Ocam, tá? Esse método Ocam, eu aconselho você acessar este site aqui, esse site aqui vai mostrar pra você quem que inventou, né, esse método Ocam, quais são as ideias dessa pessoa que criou esse método, né, que está desenvolvendo esse método ainda. O Joey foi um dos fundadores aí desse método, então é legal você dar uma olhada neste documento, ler como que ele criou essa ideia, como que ele está tentando introduzir no mercado essa ideia, né, de montagem de componentes sem solda. O que que seria esse método Ocam? Basicamente, você vai ter ali um lugar, né, pode ser ali uma caixa, algum modelo ali pra você colocar os componentes, então você vai colocar os componentes nessa caixinha, a caixa não vai ter nada, vai ser vazia, você vai posicionar os componentes lá dentro, depois disso vai ser preenchida essa caixinha, esse módulo com resina, então vai ser feito um preenchimento desse módulo com resina em cima dos componentes que foram distribuídos ali dentro. A partir disso, né, como que é feito a questão da ligação ali dos pads, né, dos terminais, como é feito todo o sistema de roteamento? basicamente, depois que é feita a resina, como a gente tá vendo na imagem aqui, né, é tirado essa resina desse módulo, dessa caixinha, né, ele vai ficar mais ou menos nessa configuração da imagem que eu tô mostrando pra vocês, e como é feita essa ligação. Depois que a gente fez isso, tem toda a estrutura, né, por isso que eu quero que vocês deem uma olhada nesse documento, que ele detalha esse processo da resina, de conexão com os pinos, mas basicamente tirou a resina, tirou aquele quadradinho, ele vai fazer a, tirar a resina desses pads, desses terminais, né, existe um modo pra isso, depois que tirou a resina desses pads, ele vai fazer uma ligação ali com uma linha condutiva, com material, com uma fita que seja condutiva, tá, então não vai ter solda, né, não vai ter, vamos dizer assim, vai ter cobre, né, não vai ter ali a placa em si, então isso aí é uma ideia que provavelmente vai ser feita futuramente, que vai ser aprovada futuramente, que traz ali algumas soluções, principalmente na questão do meio ambiente, que a gente viu no começo ali do chumbo, e também a questão do custo, que hoje em dia é uma coisa que pega bastante a gente, que é o custo das placas, que tá muito alto, então, já tirando essa questão de produção da placa em si, do cobre, do roteamento, né, de máquinas pra isso, já vai ser reduzido o preço fazendo dessa, dessa forma o CAM, tá, é um método diferente, né, que tem que ser aprovado ainda, tem que passar por vários tipos de qualidades e de aprovações, está no, está no início ainda, mas é uma outra forma da gente pensar como desenvolver, né, toda a questão de montagem da nossa placa, né, então, é uma ideia inovadora que provavelmente no futuro pode ser confirmada aí, a gente pode estar fazendo aí placas, né, ou circuitos desse novo formato, né, com o formato OCam. Beleza, pessoal, então, espero que tenha gostado desse, desse assunto, né, desse novo formato ali, com o novo tema, fique ligado nos próximos webinários que a gente, né, está trabalhando, que a gente vai estar lançando, e não se esqueça também de, se inscrever em nossas redes sociais para ficar ligado aí nas novidades que estão ainda por vir, ok? Um forte abraço e até a próxima. e até a próxima.